Fala rapaziada, suave? E aí, como cês tão? Hoje é dia de gravar com ele, com 3DS Eu não sei se vocês tão lembrados, mas no vídeo passado Eu falei pra vocês que eu ia comprar alguns acessórios pra ele E sim, tá aqui E bom, eu quero mostrar pra vocês aqui o passo a passo Do que eu comprei Vou abrir aqui, né, que é um pouquinho difícil abrir só com uma mão Bom, abrindo aqui, ó Eu comprei essa capinha de proteção, bem transparente Que é pra destacar bastante aqui no 3DS E junto com a capa, eu comprei essas duas películas Pra dar uma protegida aqui na tela do console Que já tá um pouco surradinha, né Pra não terminar de ficar pior A gente vai trazer essa proteção aqui pra ele E o básico, né, é uma case de transporte Que é pra tá transportando o nosso console Pra todos os lugares que eu for É uma case bem bonita, bem reforçada A costura dela é bem tranquila Eu curti demais E lembrando, rapaziada, que eu paguei nesses itens Apenas R$59,00 Então eu comprei uma case de transporte Uma capa toda transparente, completaça pro 3DS E mais duas películas pras duas telas Por incrível, R$59,00 Eu achei que tá um preço bem custo-benefício Pelo material que veio Tanto da capa, quanto da case de proteção É um material bem de boa Aqui dentro dá pra gente guardar algumas coisas Tipo alguns jogos Aqui vai ficar o console em si, né E aqui a gente bota vários jogos aqui dentro O carregador, não sei, o que você preferir Lembrando que eu não comprei os acessórios separados Eu comprei eles todos juntos É um kitzinho que vende na Shopee Por R$60,00, basicamente Vem esses três itens São materiais, assim, de excelente qualidade Como vocês podem ver E se vocês quiserem comprar esse kit com desconto Entra aqui no site da Cuponomia E só aqui você encontra mais de 2 mil lojas Com descontos e cashbacks Inclusive a Shopee tá participando com vários descontos Dentro do site Então aqui dentro você tem vários cupons Pra tá usando lá dentro E se cadrastando no link que tá aí na descrição Você começa com R$5,00 na sua conta E a partir do momento que você conseguir fazer R$20,00 Aqui dentro do site Você consegue sacar e utilizar como você quiser Então fica a dica Se você quer economizar e ganhar dinheiro de volta Nas suas compras Cadraste-se no Cuponomia Bom, gente, eu desliguei aqui o console Pra gente tá aplicando aqui a película Vamos aqui tirar aqui do plástico A última película que eu botei Foi no meu Nintendo Switch Particularmente botei e não ficou com bolha, né Tô um pouco com medo de acabar Deixando isso aqui ficar com bolha Até por conta aqui da gravação, né Que eu tô fazendo e gravando aqui Bom, vambora Bora começar aqui com a telinha de baixo Que é a mais pequena, né Então acho que a probabilidade de errar E de criar bolha é menor Eu acho Vamos tirar aqui o lacre aqui Acho que esse aqui já é o grude, né Rapaziada Eu não sei, velho Bom, vamos tirar aqui com bastante cuidado Acho que essa aqui já é a película Bora aplicar aqui de boa Rapaziada Não sei se eu tô fazendo certo, viu É, tá certo Bora tirar aqui Tiramos o lacre Agora é só a gente fazer uma pressão aqui Pra tirar o resto das bolhas Até que não ficou muita bolha, né Rapaziada O que vocês acham? Vocês acham que ficou muita bolha? Bom, eu achei bem tranquilo Ter botado essa daqui Bom, bora tirar aqui Os buraquinhos aqui Do alto-falante Bom, essa parte aqui É a parte do grude, né A gente vai tirar o grude da película aqui Bom, vamos tirar com cuidado Eu nem sei se eu tô fazendo certo Só pra ser sincero com vocês Eu nem sei se isso aqui tá certo Bom, vamos colar aqui Cara, eu não tô enxergando nada daqui, velho Bom, já grudou Bora tirar aqui o plástico aqui Não sei porque eu tô tirando isso aqui por último Sendo que Meu Deus É, rapaziada Tá aqui o outro lado da película Do que que eu fiz, velho Bom, vamos tirar aqui as bolhas Não, essa aqui ficou muita bolha, velho Não sei aplicar uma película Bom, vamos tirar aqui o resto das bolhas Ficou muita bolha isso aqui, mano Também que aqui perto do alto-falante Tem uns buraquinhos de ar Não dá pra levar isso aqui Peraí, eu acho que eu tenho um acessório aqui Pra tá expulsando essas bolhas de ar Bom, rapaziada Eu voltei Não sei se isso aqui vai adiantar muito Fazer aqui uma pressão aqui Pra sair aqui pelos buraquinhos do ar É, não tá adiantando muito, né Mas bora tentar puxar pra cá, ó Se bem que se eu tirasse isso aqui E botasse de novo Não sei se ia dar certo E de primeira deu bom, cara Só ficou ruim essa daqui Ficou muito Mas muito cheia de bolha Eu pensei que era só de tirar e botar, tá ligado? Que eu botei uma assim no meu Switch Era só tirar e botar Mas é assim mesmo, rapaziada O importante é que tá tunado Agora bora pegar aqui a case de acrílico Bora tirar aqui toda a embalagem aqui Vai ver bem embaladinho, viu? Show de bola Agora o Switchão tá como, velho? Bem tunado, mano Deixa eu ligar ele aqui Pra gente ver como é que vai ficar Nossa, velho, tá quase pra descarregar Muito bonito aqui toda a qualidade do produto Eu gostei muito Tá bem protegido agora Nós estamos aqui, ó Com 3DSzão ligado Eu não sei porquê Eu sempre confundo 3DS com Switch Já tão acostumado com o Nintendo Às vezes eu falo no vídeo Eu nem me toco Mas enfim Agora bora testar aqui Agora bora testar a nossa case Pra ver como é que tá Bom, essa aqui é a entradinha Que você vai botar o console E pronto Fechou Já era É só fechar o zíper, ó Que você vai ter a sua case de transporte Pra você ir pra todo canto com ela E eu acho que cabe até no teu bolso, cara Isso aqui De tão pequeno que é Eu gostei bastante Então a gente pode tirar aqui, ó E aqui dentro a gente pode botar vários jogos aqui dentro Que vai caber perfeitamente Então a gente fecha aqui Liga o 3DS E bora jogar um Super Mario Bros Bora jogar aqui A gente tem a nossa save Confesso pra vocês Que esse aqui foi um dos jogos Que eu mais curti aqui no 3DS É um jogo muito bom Eu já tô começando a A ir bem longe aqui no jogo Baseado, eu particularmente vou ter que comprar outra película Esse é um monte de bolha Tá me deixando aqui com toque Ainda bem que deu certo aqui A situação Pelo menos a película vai tá protegendo aqui o 3DS O mais importante de tudo, né Que é pra tá protegendo E meu, isso aqui tá muito confortável agora Pelo fato dele tá tonado Então a segurança vai tá bem maior Isso é muito bom pra você proteger o seu console Evitar de futuras quedas Caso ele caia aqui Ele tem uma proteção Pra tá segurando o impacto Nossa, vai tá aqui na fase da água Que da hora O poderzinho da planta é muito bom, velho Agora eu vou ter condição de matar os peixes E além disso Você ainda pode levar o switch pra onde você quiser Por conta da case de transporte Isso é essencial pra quem vai fazer uma viagem Pra quem vai sair pra algum lugar Você vai ter a sua case à disposição Nossa Nossa, eu perdi o tempo ali Não, já não dá mais tempo Lembrando que o link de compra vai tá na descrição, tá Ou no primeiro comentário fixado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto demais Um abraço E até a próxima